Enquanto o Brasil tiver políticos sendo parceiro do crime organizado, a gente nunca vai conseguir acabar com essa porcaria. E eu queria falar aqui sobre a saídinha, deixar bem claro. Vamos fazer, eu sou a favor da saídinha pra bandido, pra vagabundo. Sabe como é que eu sou a favor? Pra eles poderem capinar um lote, dar saídinha pra eles poderem trabalhar. Agora tem a saídinha do carnaval, dar saídinha pra eles poderem limpar a bagunça. Dar saídinha pra eles de jeito, pra eles poderem dar uma capinada, trabalhar. Sabe o que a gente tem que dar benefício? Parar de dar benefício de auxílio, reclusão e benefício de saídinha e por aí vai. Dar benefício pra segurança pública, pros policiais militares. E eles sim precisam de benefício. Sabe quem precisa de benefício? A família da vítima. Lá em Belo Horizonte, lá o sargento Dias deixou uma mãe, deixou a esposa e uma filha. Tá morto. Tá morto. E isso tudo tá acontecendo porque repercutiu no Brasil inteiro. Por isso que a gente tá fazendo isso aqui agora. Isso que já deveria ter votado há muito tempo. Aí eu faço uma pergunta pra outros senadores que não estão aqui hoje, que é da comissão, que estavam segurando sim o projeto. Cadê vocês, senadores? Cadê vocês pra defender essa patifaria aqui? Pois eu não vou ficar calado não. Porque se a gente já tivesse votado isso aqui, a vida do sargento Dias tava preservada. Ele não estava morto agora. Então cadê? E eu vou falar o seguinte, viu? Deixar bem claro isso aqui. Pra quem for a favor de continuar com saídinha, eu vou dar uma sugestão muito boa. Vai agora passar o carnaval lá com eles, em vez de ir pra praia, ir pra hotel luxuoso, polícia, aí é deputados federais, senadores. Vai pro carnaval lá pra cadeia e vai lá passar com eles. No Natal, na ceia, deixa de passar com sua família e vai lá passar com eles. É simples. E eu quero falar uma coisa. Pra gente acabar com isso, é parar que a população entender que o crime compensa nesse país aqui. Eu vou dar um exemplo aqui de um amigo meu. Pra chegar bem no povão mesmo, pra chegar em toda a população brasileira. Um amigo meu, Flávio Bolsonaro. A gente tinha de um encontro de sair toda quarta-feira. E a gente encontrava. Aí a gente encontrou na quarta, chegou na outra quarta-feira. Ligou pra Maria, a esposa dele. Olha, Maria, cadê? O João não chegou até que agora, no segundo encontro de quarta-feira? Olha, Cleitinho, até agora também. Não voltou, não. Quer dizer, toda vez eu saía da cedinha que a esposa dava pra ele e eu nunca voltava. O dia que a esposa devia reforçar, agora você não vai mais. Se você for, a gente tá separado. A gente liga pra ele agora toda quarta, não vou mais não, não tem jeito de ir mais não. Quer dizer, pôs medo nele. Pôs medo nele. Enquanto a gente não pôr medo em bandido, ele vai falar assim, ó, que eu saí de casa. Se eu fizer besteira, eu vou ser preso, eu não vou ter benefício, eu não vou ter auxílio-reclusão, eu não vou ter a saidinha, ele não vai cometer crime. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.